Nesta folga domingueira Cantava minha própria confidência Pra fazer desse cavalo O melhor dessa querência Um bussal de tamanoá Num bilho cincha e carona E aquele entorno de quebra Pra levantar-se a dona Quem doma sabe o valor De um flatman se ordeiro Valente e doce de boca Para uma par de campeiro Pelo viador do vocal Que é meu santo provedor Esse criouro de lei É a alma do domador O valor da sua raça Semeará aos quatro ventos Com a força do seu estado A bata e cola nos tempos E o Rio Grande Que de longe vem montado Neste empalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo E o Rio Grande Que de longe vem montado Neste empalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo Quem doma sabe o valor De um flatman se ordeiro Valente e doce de boca Para uma par de campeiro Para uma par de campeiro Pelo viador do vocal Que é meu santo provedor Esse criouro de lei Esse criouro de lei É a alma do domador O valor da sua raça O valor da sua raça Semeará aos quatro ventos Com a força do seu estado A bata e da sua raça E o Rio Grande Que de longe vem montado Neste empalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo E o Rio Grande Que de longe vem montado Neste empalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo Será grato a vida inteira As patas deste cavalo